Iniciamos mais um Noticiário da Tarde aqui no blog do Toninho, também no Facebook do Toninho Moret e na nossa página do YouTube. Um oferecimento a Sim, internet do seu jeito e revista Radar. Faça sua assinatura pelo telefone 99680-0310. Ontem nós acompanhamos parte do desfile cívico de comemoração do aniversário de Caiuá. Nós conversamos com várias pessoas e presenciamos uma bela festa. A prefeita Ruth Almeida estava no palanque junto a vereadores, convidados e o vice-prefeito Adenildo Pinheiro. Só tenho que agradecer a todas as minhas equipes aqui, os secretários, que muito fizeram para hoje ser realizada esta festa muito bonita mesmo. Pela primeira vez a Marinha aqui em nosso município. Temos também o desfile da Polícia Civil, que está aqui representada pelo delegado. Juntamente todas as escolas representando a nossa cultura aqui no município. Quero agradecer a Câmara Municipal, que me apoiou também para a realização desse desfile cívico aqui de nossa cidade. Caiuá faz aniversário no dia 19, segunda-feira que vem, mas a festa foi antecipada para ontem e ainda existem as outras atividades que estão dentro do programa de festejos dos 65 anos de emancipação política e administrativa do município. Já está pronto o grande muro do vilagem Matarazzo. Ontem à tarde fomos até o local para efetuar imagens do empreendimento. O muro da Travessa Riso, junto com a portaria do empreendimento, deu um novo visual no local, deixando ainda mais agradável a entrada da cidade pela Avenida da Integração. O investimento do Residencial e Vilagem Matarazzo é do empresário Leonil do Salvador, que se mostra satisfeito por tudo que vem realizando na cidade e também pelo retorno da sociedade vençãs daumense. O Vilagem Matarazzo já está com seu portal pronto e com vendas frequentes no local. Tudo pronto também para a festa do terceiro encontro dos fãs de Zé Rico. A festa será na ABB, local onde teve início a promoção, que a cada ano ganha maior número de cantores e mais importância nos meios artísticos regional. O organizador e idealizador desta festa, Arif Florentino, falou sobre como vai ser a mesma. Toninho, primeiramente, um abraço para todos que estão integrados com você. Mais um ano vamos estar na ABB recebendo os fãs do Zé Rico de Presidente Venceslau e região. A festa está já toda montada praticamente, claro, nos ajustes finais e queremos receber todos os fãs realmente. E será, lógico, um grande prazer. Ari aproveitou o nosso bate-papo para anunciar que teremos uma novidade nesse terceiro encontro dos fãs de Zé Rico. Toninho, eu vejo que o especial mesmo é o fã do Zé Rico, o verdadeiro fã. Essa é a pessoa especial para nos prestigiar, prestigiar o evento. Mas temos a expectativa de trazer um cover do Zé Rico e já fizemos um prévio contato e eu acredito que ele vai aparecer e desfilar entre nós. Também perguntamos a Arif Florentino se haverá cobrança de ingressos. A exemplo de todos os anos, Toninho, não é cobrado o ingresso. Isso é muito importante porque a primeira coisa que a pessoa pergunta, quer saber, é se há cobrança. Então, mais uma vez, eu afirmo que não haverá cobrança de ingresso, ou seja, as pessoas apenas pagarão aquilo que consumir na festa. E olhem só que legal, nós recebemos este exemplar da revista Verde Oliva do Exército através do subtenente Campelo do tiro de guerra de presidente Venceslau. Vamos apreciá-la com carinho e deixamos aqui o nosso abraço ao subtenente Campelo e também a todos os atiradores. E olha, nós recebemos também queixas do transporte coletivo em presidente Venceslau. Uma leitura de nosso blog disse que quando uma viatura do transporte coletivo para, a outra também para. Ela não sabe por quê. E isso está deixando idosos e mulheres que carregam crianças sem opção de transporte em presidente Venceslau. Vamos pedir aí às autoridades competentes para observar com maior cuidado este detalhe. E nós ficamos por aqui com mais um noticiário da tarde. Oferecimento Assim Internet do Seu Jeito e Revista Radar. Faça sua assinatura pelo telefone 996800310. Obrigado. Obrigado. Obrigado.